Vai, pode dizer. É isso, Júnior. Vai ao Aneteio, tenha cuidado. Não se... não se... não faça feliz. Não, comida é comida carregada. Nem coisa reimosa. Comida reimosa. Tenha cuidado. E você queria falar para agradecer uma coisa, o que era? Sim, eu queria agradecer muito. Fiquei muito feliz com as caras que eu tinha. Uma parada cruzada, as quatro... A cadernetinha que você mandou para mim. Fiquei morta de feliz. Muito agradecido. Também na chinelinha. Muito bonitinha. Parece a minha cara, não parece? A mesma cor da roupa. E também aquele vidro de... Meu nome é Deus. De creme. Daquele creme que você manda para a minha pele. Agradeço muito. Eu uso ele. A Yacema usa. E a minha fisioterapeuta também usa. Ela também usa. Pois bem. Então eu mostrei tudo a ela. Ela se admira de tudo. Mas eu não a vi depois que ela recebeu o presente. Eu ainda não a vi. Estou louca para falar com ela. Para curiosidade. Para saber o que é. Mas mande um beijo para ele. 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 Um abraço. Diga o nome dele, rapaz. Rio e junho. Eu estou mandando um abraço para você. O cheiro, o beijo. Um abraço muito forte. Que Deus te proteja. Dê saúde. Nossa Senhora de saúde, pelo amor de Deus. Eu rezo e peço muito a Nossa Senhora. Dê saúde, dê felicidade. Você mora sozinha, desgarrado do mundo. Eu tenho muito cuidado. Me preocupo muito com você. Pensei que eu não me preocupo. Me preocupei muito com você. Pois um beijo. Tchau, tchau. Mas tem Deus para lhe salvar. Para lhe acudir. Ele é seu protetor. Ele toma conta de você, viu? Um beijo, meu amor. Deus te ilumine.